Quando surte, quando surte, que me podes desprezer Logo, logo, sei que devo deixar-te, já não posso mais sonhar Você que é tão saudável, você mais, o que você me deu Se tem serviço, ouve minha luta desprezada, sei que não preverás Se você não me enxergar, se eu lhe sonhar Eu não sei que devo deixar-te, já não posso mais Eu não sei que devo deixar-te, já não posso mais Eu não sei que devo deixar-te, já não posso mais Eu não sei que devo deixar-te, já não posso mais Eu não sei que devo deixar-te, já não posso mais Eu não sei que devo deixar-te, já não posso mais É verdade, é verdade É verdade, é verdade A minha vida, a minha vida A minha vida, a minha vida Nosso amor nos e lhes que nos cumprem Nosso amor se acolhe Juntos, rimas e conflito Eu peguei até o meu amor Já sei o que eu sou de ti Conta-me para quem eu vou Vê-los, rimas e conflito É o verdadeiro amor Já sei o que eu sou de ti Conta-me para quem eu vou Se eu quis sonhar Eu não sei o que eu sou de ti Eu não sei o que eu sou de ti Eu não sei o que eu sou de ti Só sei o que eu sou de ti Conta-me para quem eu vou Vou te deixar de ir Eu não estou aqui repetindo essa música